Salve galera, Douglas Palette, André com mais um vídeo aí para o canal de Last Day do Zero, tá galera? A gente vai vir hoje aqui pra invadir essa base aqui, ela já vai tá sumindo, tá galera? Já tô completando 30 dias aí de conta, tá? Nossa, aí iniciou tudo aqui, tem muita coisa pra fazer. É, vamos nessa daqui, ó, Warhammer, sei lá como é que é o nome disso aqui. Vamos lá ver o que a gente encontra, agora que não precisa de ser 4, tá galera? Está de ser 4, ferrou. Beleza, galera, já chegamos aqui, ó, tem uma moto. Pô, eu não trouxe a garrafinha, mano, será que vai ter gasolina? Ó, tem uma gasolina. Nossa, eu lembro, mano, que no começo eu peguei uma base assim, galera. Nossa, mano, muito tempo. Depois elas somem, né? Aqui é pra gente já ir se familiarizando, nossa, se acostumando, oxe, se acostumando, né? Com as invasões, ó, tem baú ali. Nossa, show de bola, galera, cheio de baú, cheio de espinhos. Uma fortaleza, né? Parte nível 3 aqui. Deixa eu pegar logo aqueles baús ali, depois a gente abre aqui. Mas se não que está pra fora, né? Deixa eu já abrir caminho aqui. Um baú só aqui, tá? Vamos pegar ele então. Hum, nada de bom, nada de bom, nada de bom. Hum, tá certo. Então vamos aí para o próximo baú. E aí, vamos continuar abrindo essa porta. Ixi, Maria. Danou-se. Só com dois machadinhos. E aí, passamos. Vamos ver aqui. Destruiu. Ah, aqui tem uns itenzinhos aqui bacana pra gente montar o rádio. Outro aqui. Beleza. Pô, eu preciso de mais machadinho. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu já pegar uma. Não vou pegar água, não. Aqui, ó. Show de bola, fazer uma machadinha assim. É bem... Mano, galera, uma dica, sempre deixa esses itens ali, tá, galera? Você viu, a gente já... Você viu, a gente já... Nossa, tô com sete de... Coloca essa machadinha pra cá, pra lá que está por último. Tá. E aí... É, não veio... Eu acho que vou deixar ali. Não. Colocar isso aqui pra cá. É, você não vai querer isso aqui, não. Essa latinha eu acho que vai precisar pra fazer alguma coisa. Vamos sair por aqui de novo. Tem, opa. Que bici. Vamos quebrar aqui, ó. Vamos quebrar, quebrar aqui. Tá, quebra. Mas tem mais coisa. Deixa eu ver como é que eu tô de machadinha aqui. Tem mais uma. Tá, ela vai quebrar já. Vou fazer mais uma. Mas eu não pensei que ia precisar de tanta machadinha assim, não. Tá. Olha. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar esse celular aqui. Colocar aqui, tá. Tá. Deixa eu trouxer ele pra cá. Aí, ó. Vamos, 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 vamos. Não deixa nada aí. Vamos ver, vamos ver. Ah, não vou precisar disso daqui, tá. E... De começo também não vou precisar disso. Mas a câmera. Deixa eu ver como é que tá de machadinha. Tem bastante. Vamos tentar abrir aqui. Caramba, tá destruindo a casa toda, mano. Deixei de ir. É, aqui não tem nada. Vamos ver como é que tá. Acho que dá pra abrir essa aqui. Não sei se tá certo. Quebrou também a machadinha. Quebrou também a machadinha. Tem mais baús aqui. Nossa, eu usei a machadinha de... De ferro. Droga. Vou produzir muito tanto de machadinha que der aí. Deixa eu já abrir aqueles baús ali. Nossa, tem... Tá. Aqui, show de bola. Deu pra juntar. Mas que vocês não me achar já deu pra abrir todos os baús. Que tem bastante baú. Poxa, que mané explosivo. São itens já gastos. Então eu acho que não vou pegar. Vou colocar esse cano aqui. São itens já gastos. Então não vale muito a pena. Tem mais baús aqui? Ah, vamos lá. Ixi, machadinha de ferro. Hum, 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 hum. Será que é que dá? Machadinha de ferro. Vai faltar essa parte aqui, hein? Que droga. Será que tem... Podia ter uma... Opa, uma Glock. Podia ter uma machadinha de ferro aqui, né, galera? Só acho. Hum, hum. Hum, tem outro baú. É, vamos colocar aqui. Deixa eu levar esse aqui. E concluímos, né? Concluímos aqui essa base, tá? Só faltou essa daqui. Não sei se tem alguma coisa. Minha machadinha de ferro acabou, mas... Depois eu venho aqui, tá, galera? Vou ver se eu venho aqui. E... E posto um print, tá? No próximo vídeo que eu vou invadir a outra base. Aí eu volto aqui nessa e a gente abre essa parte aqui, tá, galera? Então, por enquanto, o vídeo é esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu te espero no próximo, que vai ser a invasão da outra base ali. É, que ela já vai ser removida, já, tá, galera? Tem dois dias aí pra gente tá invadindo essas bases. Então, aqui depois eu acho que ela não vai sumir. Ou se sumir também, vai ficar faltando essas partes aqui. Eu não tenho machadinhas aqui. Infelizmente, eu não tenho nenhuma machadinha aqui. Tá? Não sabia que ia precisar de tudo isso de machadinha. A gente quebrou bastante aqui, tá, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa essa avaliação no vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Falou, galera!